Olá a todos, hoje vou explicar um filme chamado A Evidência Real, Laptop. O filme começa com a montagem de um escritório onde muitos funcionários estão ocupados com seus respectivos trabalhos. Alguns estão escrevendo recados no papel, enquanto outros estão trabalhando em seus laptops. Um cara de óculos também está trabalhando em seu laptop quando seus olhos de repente veem algo na parede perto dele. Ele acha isso muito incomum e fica olhando para seu laptop e para a parede, em movimentos de vai-vem. Surpreendentemente, o cursor do mouse do laptop é visto pairando na parede, fora da tela do laptop. O cara não acredita no que vê e quando passa os dedos pelo touchpad do laptop, o cursor na parede se move. Vendo isso, ele fica animado com um sorriso malicioso no rosto. Em seguida, ele olha em volta para verificar se algum de seus colegas está vendo. O cara pensa em uma ideia para testar se o cursor do mouse tem impactos reais no ambiente físico. Ele arrasta o cursor para baixo da parede controlando o movimento por meio do touchpad. Ele então aponta para o copo de papel em sua mesa e pressiona o botão no touchpad. Ao fazer isso, o copo de papel cai e o chá se espalha por toda a mesa. Depois dessa tentativa bem-sucedida com o copo de papel, ele fica feliz. O cara então olha em volta e encontra outra coisa para experimentar com o cursor. Ele percebe uma carta em sua mesa e arrasta a flecha em sua direção. Conforme ele o passa ao redor da letra, o ponteiro muda para o cursor e conforme se trata do texto. A carta é sobre o pedido de dedução da multa pelo atraso no trabalho. O cara clica o cursor até ele, apaga as frases, escreve que seu chefe é um idiota e pede para adicionar uma compensação à sua mensalidade. Seguindo seus experimentos na sala, o cara sai, junto com o misterioso laptop em sua mão. Enquanto ele caminha para o corredor, ele vê uma linda garota trabalhando na sala ao lado. Ele se senta na cadeira em frente ao quarto dela, de onde pode vê-la. Ele então finge trabalhar no laptop, mas começa a espiar secretamente. O cara lentamente tira o cursor do laptop e desce pela mesa em direção à sala. Enquanto ele o arrasta para cima da mesa, ela se vira para ver seus papéis e o cara põe os olhos em sua saia. O cara tortuoso então direciona o cursor do mouse para dentro do vestido e clica no teclado. Ao fazer isso, a mulher engasga de surpresa. Ela sente algo lá embaixo e respira lentamente. O cara começa a esfregar o mouse e pede e espia para ver a reação dela. A menina começa a respirar pesadamente e perde o controle de seu corpo. Ela começa a gemer depois de se sentir altamente erótica enquanto o cara acelera sua ação de esfregar no mouse e pede. Ela logo corre para o banheiro enquanto o cara sorri. Mais tarde, o homem mostra a seu amigo que ele pode fazer, mas seu amigo não acredita nele. O amigo fica assustado e pede a ele para fazer algo com um carro estacionado nas proximidades. O cara abre o programa e vai reduzindo o tamanho do carro até ele virar um brinquedo. O amigo fica super animado e diz que ele não consegue acreditar no que encontrou. Ele acrescenta que isso lhes dá oportunidades ilimitadas e podem fazer qualquer coisa com isso. O cara então olha para o amigo de maneira estranha e não concorda com suas ideias. Mais tarde, o dono do carro olha para baixo e fica chocado ao ver o pequeno carrinho de brinquedo no local que ele estacionou. O cara agora começa a ficar assustado e olha para o laptop. Ele clica no ícone de seleção e move o cursor do mouse para enquadrar o corpo do amigo. O amigo é desconhecido e fica dizendo que se alguém vier atacá-los, eles apagarão e resolverão o problema. O amigo enlouquecido até fala em remover o exército pressionando o delete. O cara é pego de surpresa enquanto seu amigo soa como uma bomba enquanto demonstra como varrer o exército. Enquanto o amigo encara o cara e levanta a mão para falar, ele pressiona nas teclas Ctrl X do teclado, que comanda o corte do objeto selecionado. Ao fazer isso, a mão do amigo sai da área de seleção do cursor e se desprende do corpo enquanto o corpo desaparece. O cara fica horrorizado e vê o acontecimento sem piscar os olhos e com as mãos erguidas. A mão decepada cai em cima de um carro no chão com sangue escorrendo dele. Ao ouvir pessoas gritando com ele, o cara começa a entrar em pânico. Ele segura seu laptop e abre um programa. O cara então olha para o chão e seleciona toda a área, incluindo as pessoas reunidas e o carro. Enquanto a multidão grita com ele, ele pressiona o comando cut e a massa, o carro, a mão e o sangue desaparecem instantaneamente. Na cena final, o cara continua caminhando e se aproxima de um grande prédio. Enquanto ele olha para cá e para lá, ele descobre uma grande seta de mouse pairando na parede do prédio. Ele fica assustado e olha para todos os lados para não encontrar nada. Enquanto tenta avançar, ele vê a seta do cursor na estrada, apontando para ele. O cara começa a ofegar e fica preocupado. Conforme ele lentamente dá um passo para trás, o cursor se move em direção a ele e o cobre totalmente. Quando ele olha para o céu, o cursor clica e ele é esmagado no chão, e sangue respinga por toda a parte. Isso sugere que outra pessoa também possui o poder mágico. Depois de acabar com ele, o cursor começa a se mover e sai do quadro. Assista alguns dos meus outros vídeos se você gostou deste.